Olá galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Cabedoso e pessoal, estou aqui para um vlog. Sim, tô fazendo vlog. Pra quem ainda não entendeu como é que tá sendo o meu canal, agora vai ser que assim... É... Ontem, ontem né, ontem, eu postei um vídeo da série de Minecraft, que eu, o Goku e o Nicolas estão fazendo. E... E... Foi mal. E hoje eu tô postando esse vlog, eu vou postar, né? E... Eu tô me esquecendo muito das coisas. Tá, ontem eu postei o vídeo da série de Minecraft, hoje eu tô postando esse vlog. Eu já tentei fazer uma live, que eu ia postar às oito da noite, só que não tá dando pra gravar live. Se vocês tiverem algum aplicativo bom pra gravarem, botem aí nos comentários que eu vou baixar pra gente fazer uma live junto. Pode ser de Minecraft, de Serena, de qualquer jogo, do jogo que ser mais votado, a gente joga junto. E... Amanhã eu vou postar um vídeo de Serena. Deve ser assim, Minecraft, vlog Serena. Mas desse tipo... Ah, aconteceu uma coisa muito top no Serena. Assim, eu falo top. Se acontecer alguma coisa muito louca nessa arena, eu vou gravar mais de um vídeo. Mas... Se a gente começar a ter alguma coisa muito legal nos Minecrafts... É, no Minecraft eu vou gravar mais. E... Mas desse tipo, eu tiver com uma ideia boa pra fazer alguma coisa, eu vou gravar mais vlog. E vou mostrar pra vocês. E os vlogs... Não tão tendo edições, porque ele está sendo gravado com o meu celular. Aqui a imagem deve estar muito ruim. Eu ia gravar lá fora, aqui, deitar, fica com a luz do sol, e daí fica quase full HD, daí fica muito bom. Só que como, tipo, do nada começou a bater um vento muito louco, e o meu celular fica pegando aquele som lá de vento, e eu não consigo tirar. Então por isso que eu vim gravar aqui no meu quarto. No meu quarto. Tô aqui na minha cama, ó. Que bonitinha. Olha aqui a minha cortina, ó. E eu estou com sono. E eu... E eu vou ir dormir. Depois desse vlog. Então, pessoal... É... Não, primeiro eu vou mandar esse vídeo aqui pro YouTube, né? Mas, pessoal, eu tenho muito que pegar o pau de sol e ficar com o Goku. Porque, tipo, fica bem melhor pra gravar os vídeos. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. É tudo que eu queria falar pra vocês, né? Valeu, falou, tchau! Tchau!